O Atlético é um time muito equilibrado, vem numa sequência já muito boa, diz tudo por ser o equipe da Série A e estar onde eles estão não é à toa. A gente vai ter que ser organizado o jogo todo, mas também ousado. Então é importante, a gente já sabe dos pontos positivos dele, são jogadores com dois extremos realmente muito velozes, tem o João Paulo que foi o meu jogador no Santa Cruz e a gente sabe da qualidade toda deles. O que eu digo é que a gente vai estudar, já estudamos, mostramos os pontos fortes e os pontos fracos dele, mas o importante também nesse momento é a gente acreditar muito no nosso potencial, é estar com a corda esticada ao máximo para que a gente possa igualar e para que dentro do jogo em si a gente possa ser superior. E é isso que eu estou trabalhando na cabeça da equipe. E aí E aí E aí E aí Obrigado.